Boa tarde pra você, muito obrigado porque você tá aqui com a gente na Rede Vida, Deus abençoe muito você e sua família e eu convido você para a gente rezar junto agora, vamos rezar o terço, enquanto isso você vai colocando as intenções, os pedidos, aí tá dizendo aqui os nomes, né, pra gente rezar com você e com a sua família, lembre-se que a gente quando se une a oração, quando a gente está junto com o outro rezando, a oração chega ao coração de Deus e o terço é uma oração muito bonita e simples demais, que vai ao teu coração de nosso Deus e nos traz bênçãos e mais bênçãos. Reza comigo, olha, eu quero rezar com você nesse dia, rezo hoje, lembro hoje, gente, da dona Ana Maria, seu Flávio Zane, rezo pela saúde, viu, dona Ana, seu Flávio, que Deus abençoe, também quero rezar pela saúde da Tauane Félix, né, tem 20 anos, é sobrinha do Felipe que trabalha aqui com a gente, né, ela tá na UTI, né, e ela tá passando pelos tratamentos, rezamos por ela, Tauane, Tauane Félix. Também quero rezar hoje, viu, quero rezar hoje pelo aniversário, o aniversário da Nayami Rosa Maranhão, fazendo 10 aninhos, que Deus abençoe, rezo hoje pela Juliana Scanferno Carreira, que é filha da Denise, fazendo 36 anos hoje, rezo pelo Fernando Borges, que faz aniversário hoje, técnico de som ali, e rezo pela minha sobrinha, Marina, Marina Cássio Rodrigues, que faz aniversário hoje também, que Deus abençoe a Marina, Marina é a minha primeira sobrinha, né, primeira sobrinha, né, e rezo por ela hoje. Vamos rezar juntos nesse momento, você coloca as suas intenções também, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponsos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filho de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A foto da Marina. Ah, tem a foto da minha sobrinha, olha a Marina que faz aniversário hoje, que Deus abençoe, minha sobrinha Marina fazendo aniversário, Deus abençoe aí. Obrigado, Rodolfo, por ter trazido aí, eu falei, obrigado, viu? Obrigado. Nós vamos rezar agora, contemplando os mistérios gloriosos. O primeiro mistério glorioso que a gente vai contemplar é a ressurreição de Jesus. Eu vou rezar agora esse primeiro mistério, gente, com a Rosani Rodrigues Vieira, a Rosani é da cidade de Santos, em São Paulo. Oi, Rosani, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. É uma alegria rezar com o Senhor. Olha, é uma alegria minha estar com você aqui na Rede Vida, receber você aqui conosco, viu? Muito obrigado, viu bem? Me diga aqui, ó, pra quem que nós vamos rezar? Olha, Padre Juarez, eu gostaria primeiro de agradecer por muitas graças recebidas na minha vida. Sei. Pela saúde da minha família que tá grávida, o bebê deve nascer no final de julho, comecinho de agosto. Isso. Que tudo transcorra bem com ela e com o bebê. Isso. Por toda a minha família, pelo meu filho Gustavo, pela minha mãe Ascensão, pelo meu namorado Benito, por todos os amigos e por todas as pessoas que nos acompanham. Isso mesmo. Vamos rezar então, pedindo pra que Nossa Senhora possa interceder e derramar bênçãos e mais bênçãos sobre vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos e séculos, amém Muito obrigado, Rosane Deus abençoe muito você E Deus abençoe sempre a sua família, viu Agora no segundo mistério Nós vamos contemplar a ascensão de nosso Senhor Eu vou rezar agora esse mistério com a Ivete A Ivete Marim Pires de Lima A Ivete é de Faxinal dos Guedes em Santa Catarina Oi, Ivete, boa tarde Boa tarde Oi, Ivete, seja bem-vinda Deus abençoe você, viu Obrigado por estar rezando com a gente aqui, viu bem Obrigada, digo eu É muitos anos que eu assisto ao Senhor Ah, que coisa boa, Ivete Ah, fico muito feliz, viu bem Oi, Ivete, pra quem que nós vamos rezar? Eu vou rezar pela proteção e saúde dos meus filhos Dos meus netos, dos meus filhos, minha nora E em especial do meu neto Eduardo Que amanhã vai fazer a 11ª cirurgia Ele tem apenas 10 anos Nossa, 11ª cirurgia 11 cirurgias 11 cirurgias Meu Deus do céu Vamos rezar muito, em especial por ele Pelo Eduardo, né? Sim, Eduardo Isso, vamos rezar assim, bem Vamos rezar então, assim, olha Pai nosso que estás no céu Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Oi, Ivete, me conta aqui Quem rezou aí junto com você? Os meus netos O Eduardo, que tem 10 anos O Wesley, que tem 4 O Gabriel, que tem 12 E a minha filha de Silene De ontem também Gente, olha que lindo isso, gente A família toda rezando As crianças todas ali rezando Isso é muito bonito, viu? E ó, e eu já vou chamar a Juscelene A Juscelene vai rezar comigo A Juscelene é filha da Ivete, né? A gente vai rezar no terceiro mistério agora A vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos Ali reunidos com Maria E no cenáculo E eu vou rezar com a Juscelene A Juscelene é filha da Ivete Juscelene, boa tarde Boa tarde, Tóbe Juscelene, você é filha, né? Da Ivete, né? Sim, sou filha mais velha dela Ah, que beijo Vocês são quantos irmãos? Somos em três Três, três, que beleza Seja bem-vinda, viu? Juscelene, pra gente rezar Obrigada Pra quem que nós vamos rezar, Juscelene? Nós vamos rezar Eu queria oração pra minha família toda, né? Isso Especial com o meu filho Eduardo Que vai fazer amanhã mais uma cirurgia Com o templo 11 cirurgias já O Eduardo é seu filho? O Eduardo é o seu filho? Sim, o Eduardo é meu filho Ah, sim E foi meu esposo que teve um infarto pulmonar Uma trombose pulmonar, né? Sim Então, pedi que Nossa Senhora proteja ele Amém Que ele se recupera logo Amém O Eduardo que rezou com a gente É o Eduardo que vai operar amanhã? Isso, é o Eduardo que vai operar amanhã Aham Ele tá aí com vocês rezando, né? Tá aqui com nós, rezando sim Ei, Eduardo Vamos rezar muito pra você Vai dar tudo certo, viu? Pode ter certeza, viu, vem? Vamos rezar assim, ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai os nossos ofensos Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixe cair na tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Juscelene, muito obrigado Obrigada Dona Ivete Obrigado Eduardo Deus abençoe Obrigado as crianças aí que rezaram com a gente Deus abençoe muito a família de vocês Viu? Juscelene, o seu marido também Que vai ficar bom Nós vamos rezar por ele Deus abençoe Gente, no quarto mistério Nós vamos rezar Contemplando a assunção de Nossa Senhora Eu vou rezar com a Maria Braga de Sena Maria Braga é de Itarema, no Ceará Maria, boa tarde, Maria Boa tarde Seja bem-vinda Deus abençoe você Obrigado por rezar com a gente Viu Maria? Maria, me conta aqui Para quem que nós vamos rezar? Vamos rezar a intenção A intenção do meu filho Dez filhos que eu tenho Vinte netos Quis bisnetos Rezar para todos eles Dez filhos, olha que beleza Que Deus abençoe Que família bonita Abençoada É muito bonito isso Vamos rezar por eles então Não é Maria? É Olha aqui Viu o que é? Mãe? A mãe nem lembra de rezar para si Só para os filhos Está vendo? Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia ainda hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aquele ter ofendido E não deixei cair tentação Mas me vai do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo O Santo Como era no princípio E agora e sempre Amém Maria muito obrigado Bem Que Deus abençoe sempre você Sua família linda Grande família Que beleza Muito obrigado Deus abençoe No quinto mistério Glorioso Nós vamos contemplar A coroação de Nossa Senhora Ela é rainha do céu e da terra Nós a coroamos por isso Eu rezo agora com a Ana Maria Ana Maria Lemos Guimarães Ana Maria da cidade Campina Grande Na Paraíba Ana Maria Boa tarde Boa tarde Padre Joran Seja bem vinda Deus abençoe você Obrigado Muito obrigado De estar com a gente aqui Viu Ana Maria É a sua bênção Deus abençoe Deus abençoe É uma satisfação Rezar com o Senhor Olha eu estou muito feliz Viu bem Me conta aqui Para quem que nós vamos rezar Primeiramente eu quero agradecer Eu quero agradecer por muitas graças Recebidas na minha vida Pela minha saúde Do meu esposo Do meus filhos Heitor e Giovana Pela saúde dos meus pais Meus irmãos sobrinhos Pelo Senhor E por todos que fazem a Rede Vida Muito obrigado Obrigado O pessoal está agradecendo aqui A gente reza então assim Olha Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não vos deixeis cair em tentação Máximo e vai dos mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Cheia de graça Convosco Bendita sois vós entre as mulheres A gente está fazendo as mãos Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, cheia de graça, o Senhor é convosco. Me conta aqui, quem rezou com a gente aí? O meu filho Heitor, de 8 anos, e a minha filha Giovana, de 12 anos. Que beleza, que coisa linda, parabéns, família que reza junto aí, ó. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Olha, nós vamos rezar agora agradecendo Nossa Senhora pelas graças que a gente recebe todos os dias de Suas mãos, e vamos rezar assim, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos degredados os filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Olha aqui, gente, eu vou esperar você às três horas da tarde. Três horas da tarde tem bendita hora. De novo aí eu encontro com você. Vai ser muito bom a gente passar essa tarde junto aqui na Rede Vida. Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem só água em vinho lá em Cana, mas nossas vidas também.